Júnior Viana, essa é a banda! Música 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 Sabe por que eu faço a linda, tô aqui Fé que na cama eu faço de fé Por isso que eu não consigo me largar Aquele só faz a luz de meia Comiga, morre, tudo, tudo, tudo Vai embora, quero tudo vir Como posso a mesa do perigo De me encontrar Só o vivo até o dia, só o pra um veículo Que tu não quer resolver Se eu não debaixo, eu s equalsim으로 Se eu não bico, eu s wieder Então tudo quer resolver Se eu não debaixo, eu s Tobago Se eu não debaixo, eu s use-me Pra você não debaixo, eu sET song Se eu não debaixo, eu s landro Júlio Viana Júlio Viana Júlio Viana Júlio Viana Júlio Viana Júlio Viana Júlio Viana